Quem precisar já sabe né, nosso parceiro é mais de um ano, Horus Garage Só pesquisar no Instagram, rapazé, com essas mesmas palavras E tá aí a nossa belezura, no mel, até dó de cortar, giro rapazé Como é que o escapamento ficou brilhando, olha isso aqui Que coisa linda, mano Outra moto Partir pra casa, baixar a plaquinha, né Modo tiozão ativado Bora, a moto já esquentou Agora é só acelerar Pode abusar tanto porque O pneu tá O pneu não, o disco tá com cera, né Vou fazer uns outros vídeos aqui, outros detalhes Os detalhes, né rapaziada As rodas que a moto ficou no meu Olha os pequenos detalhes Vambora Ó Tava querendo deixar amanhã no Machado, rapaziada Pra trocar Os olhos da bengala Mas acho que vou deixar não, viu Porque eu tô querendo viajar agora esse sábado pro Rio de Janeiro Deixa eu deixar no Mecânico que ele vai Vai pegar muita poeira lá, né mano Alô, mano Bionzinho já passou? Oi? Bion já passou? É nóis Tamo junto Obrigadão As cachorrinhas Olha os cachorrinhas Olha a melodia É rapaziada Onde é que a gente já começa o vídeo? No noturno, filho Eu vou ter que dar a volta E pegar esse outro lado Que doideira, mano O foda é como é que dá a volta aqui Eu não sei não Nossa, será que é longe? Espero que não, né rapaziada Até eu chegar neles lá Então é isso, rapaziada Começou o vídeo no canal Noturnozinho Abra aí Noturnozão, viu E esse enche Agora eu tenho que voltar, mano Pegar a pista contada Assim que eu consegui fazer a volta com vocês Chegamos no fundo, hein Já chegamos É coisa de minuto Ferronetão Corre demais Já chegamos no morrer Mas tá um pouquinho mais pra frente Chegamos, chegamos Pessoal tá meio esvalhado E pressumindo Eu já acho que eles estão sentindo Parece do papo aqui, rapaziada Numa moto berrando demais Depois que eu limpei o escapamento Eu não, né A hora os garrafos Girem no início do vídeo Rapaziada representando polimento Rapaziada representando polimento Agora eu tô com dó de cortar De gira Mas vai ter corte, rapaziada Fica aí no vídeo E eu vim sozinho Tá com a gata na garota Com a mochilinha Rapaziada deu pra trás Mas o Jão sumiu Jão dormiu na verdade O Barbosa animou aí Não, como nós precisa gravar pra vocês E comigo não tem tempo Eu vim sozinho com Deus, mano Essa localização é diferente Cada assiste faz uma localização nova Deixa eu olhar aqui, rapaziada Trazendo conteúdo aí pra vocês Brabíssimo Não esquece de deixar o likezão Comentar Aquele Escreva-se Se você é novo Já vamos começar com Com o Maçarico e o Thiago Filho, né Começando Com a mão com a alma Tentar cortar o mesmo fio Pra não sujar tanto Essa reduzida de primeira marcha Deixa gravar, rapaziada Vamos pausar, não Vambora Vamos acompanhando Aqui estou indo no sentido Barreiro, se eu não me engano Olha o grau, turma A pouco é nó Vai sim Olha o que eu estou indo Estou indo reto Me segue nem estragando, rapaziada Estraga o mesmo arroba aqui do YouTube Desbrava ou não noturna? Olha o que eu posso ir O que podemos fazer agora? Hoje vai ter essa maçarica Com corte 3, rapaziada XTzona brancona Vamos porra, vamos seguir os parceiros Vamos seguir Ai, estou indo no Cristo Bom, que bom que eu não vou lá, hein Bom demais Vamos acompanhar Vamos ficar de olho Deixa eu olhar aqui, rapaziada Conteúdo aqui É só para gravar, não, mano Isso aqui é conteúdo de risco Para nós Você está ligado, né, mano Não precisa nem falar porquê Enquanto não chega a nossa vez Vou aprender a aplaudir A vez do próximo Maninho no grau Olha o foguete Estou meio com uma folhada na cara Terceira marcha, bicho da sobra Só o Net é brava mesmo Vamos dar um giro aqui Já reformaram aqui Estava cheio de tapume Ó, a cena ali Que enche, que aqui é tipo um Vem que eu falo Dá um giro, olha, dá um giro Flotou de moto ali, ó Ó, oi que é afazado, poteu, dois daí pra pusei, ó O que é isso? É isso, aqui pode ser até a Thumb Onde mais vieram? Pode ser até a Thumb Tá gravando Ah, por isso que eu tô gravando É meu tiro o piso, rapaz Já tô surgindo Vou dar uma filmada aqui Filmada pro Hells Mó, tá com a parada E andando já esquenta, mas a gente parada Deixa o like, meus parceirinhos Deixa o like, se inscreva no canal Sei que é novo Achei que a ponteira tinha saída É eu aqui, meu camarada Certo ou não? Achei o lugar bom pra fazer a Thumbnails Quase que não vai ter ninguém pra gravar uma nota de terceira pessoa, mano Mas tá bom É importante ter vídeo pro canal, né? Pro YouTube Eu tô mais importante Tá, mas ele se move Onde é que vai ter que fazer a Thumbnails Ah, muito bom Só um câmbio também É um bonito corrido aí Nossa Não sei como é que tá cheio Parece que encheu de repente É muito corte, é muito giro Filma o rapaziada descendo Estão descendo já É muito giro É muito giro Bora o corte 3, corte número 3 Vem comigo rapaziada Vamos Vem comigo Ok Vamos Tchau, tchau. 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 Esse corte 3 realmente é o mais brabo, mano. Tem base não. É o corte mais puro. O corte puro. Tchau. 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 Onde que eu estou indo, será? Tchau. 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 Praça do Papa. Será? Tem uma viatura lá vinha lá já, ó. Já tem uma viatura já, hein? Cuidado hein, meu apaziado, que já tem uma viatura. Já tem uma viatura vinha lá atrás, filho. Se eu não me engano... Ó o piscaletto aqui, levanta no piscaletto. Tchau. Deixa gravar, mano, rapaziada. Já falei com vocês. Os vídeos são completos. Completos, mas completos. Completos. Calma, rapaziada. Tchau. Tchau. É, tem muita de boa. Acho que não vier lá atrás, né? O piscato sujou de novo já. Fica desse lado, irmão Pra ninguém vir cortar de olho desse lado Porque eu vou cortar do outro Abatei, bobão Vou te pegar você ainda no murro, filho Me aguarde Vai ter um murro bom pra gente brincar ainda Muita de ficar na ponta é isso aqui Que você filma pouca moto Fica esperto também O pessoal começa a grudar assim Vamos lá, bichão A moto surdinha lá, mano Se derremato deixa surdo, viu Pegue nós lá, rapaziada No Instagram, esquece não, mano Tudo de Rony sobre Rony todos os dias, mano Dá uma moda não 360 com a... É a... A central Atom, é muito doido É muito foda É muito giro É muito giro, filhos É, rapaziada Quanto nós conseguimos ir pra São Paulo, mano Fica o Dante desbloqueou a S1000 vermelha Tá diretão Falaram que você vai barrar aquela S1000 ali E só uma maçarica Olha lá, filha Esperar um murro Fala, esse cara passou Ele é muito doido Não tem retroso pro meu olhar não, meu parceiro Será que as Mercedes estão funcionando? Um ataca E a outra ataca Tudo em dia Tudo certo No turno usada pra vocês aí, rapaziada Uma coisa que eu ia falar também, mano A moto vai ser esse ano A 160, rapaziada E com certeza eu falo pra mim Que assim que eu pegar ela, mano Vai ser Poucas ideias Não sei qual é o seu dos De não falar todos os dias Que tem hora que a gente cansa, né, mano Tem o que fazer também Eu que edito meus vídeos Então a cara tá uma sandia Mas assim que eu pegar ela, rapaziada Eu vou prender o mais rápido possível Não sei se vocês podem ter certeza Tá sempre olhando pra trás, rapaziada Que eu tô sem retrovisor Não sei se eles estão olhando pra ver se Não tem ninguém na maldade Comecei a gravar, era um e... Era um e meia É Eu vou de um e quarenta, né Que eu der o da volta Então tem vinte e poucos minutos de ouvido Gravar mais um pouquinho Vamos lá na frente lá Que as miliducos estão lá Vamos lá atrás da miliducos Não os 1.200 É, acho que é 1.200 Que você se encontra Vamos lá pros 1.200 Vamos lá atrás dela Vamos lá atrás dela Com o de gira Você tem que aguentar com nós Cadê? Cadê? Olha o morrinho aqui Olha o morrinho ali na frente Acho que nela que eu tô querendo Deixa eu ver Se é a do escapamento Não, nem ela não Não, não é ela Esperar então Eu vou pegar meu posicionamento Do lado esquerdo O outro escapamento limpinho Polido, rapaziada Que ele Que ele berra mais Parece que tira as impurezas Todas Juro pra vocês Tô bem de esperar Os miliducos vêm Tô bem devagarzinho Miliducos Mimí Vem Mimí Vem Mimí Cadê você? Cadê? 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 Procurando essa, rapaz Parece que elas se esconderam Parece que tá escondida Tá com medo de quê? Cadê? Ah, ficou muito pra trás Aí você me quebra É bom que eu filme o geral passando Ah, ela aí, ó Rapaziada Não vai descer Ficar aqui no corte Ficar aqui no corte Ó a VT vindo lá É a VT vindo lá, viu galera Se eu não me engano Vamos ver se é a VT mesmo Ficar esperto Na atividade É, não é ambulância Tá na atividade Vou pegar a Miraduc aqui, ó Vem cá, menino Ô, viado Você é brabo, porra? Peraí, sei que é